Olá, pessoal! Eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu comecei aqui agora na minha casa a organizar as coisas que estavam pendentes, tá? Então, tem muita coisa que eu comecei a fazer e por algum motivo ou outro não concluí, porque faltava alguma coisa, uma peça, né? E essas coisas vão ficando, né, pra trás. Aí, hoje eu resolvi, né, essa semana, pegar todas essas coisas que estão pendentes pra ir concluindo, tá? E uma dessas coisas que vocês já me ouviram muito falar é mexer nesse móvel aqui, tá? Eu estou aqui no meu quarto, né, e esse móvel que a gente comprou pra PuraTV, ele ficou um pouco baixo, né? Ele é muito bonito, eu gostei dele aqui, então eu não quis trocar o móvel, eu quis ficar com ele. E aí, o que eu fiz? Eu fui na Amazon, né, que tudo hoje em dia a gente vai na Amazon, e comprei pezinhos pra colocar nele. E hoje eu vou fazer isso, tá? Vou tirar tudo aqui, tudo que eu coloquei dentro do móvel, virar ele de ponta cabeça, colocar esses pezinhos e vamos ver como que vai ficar. Olha, esse é o móvel, tá vendo? Eu coloquei aqui, gostei bastante dele, tá? Ele tem essa portinha de correr que é super boa. Aqui dentro eu guardo documentos, fotos, esse tipo de coisa, tá? Ó, eu gostei muito dele, eu acho ali muito bom. A madeira, assim, é bem resistente essa madeira, né? Tanto em cima como embaixo, então eu acho que vai ficar bom pra colocar os pezinhos, tá vendo? E aqui eu tenho as fotografias, e ali é um espaço que eu tô guardando uma caixa, que eu vou organizar melhor, com todas as minhas coisas de filmagem, sabe? Máquina fotográfica, filtro, as coisas que eu tenho, que hoje tá tudo meio que espalhado, pelo menos agora vai ter um lugar próprio. As fotos, eu quero comprar também tudo álbuns de foto, olha que, na mudança, como a gente tinha muita coisa pra trazer, fazia muito peso, né? O que eu resolvi? Eu tirei todos os álbuns que a gente tinha de foto. E muitas das fotos, eu também selecionei, joguei muita foto fora, né? Porque essas fotos são fotos antigas, né? De quando as crianças eram pequenas. E aí, é foto de filme, né? Não é foto digital. E aí, o que acontece, né? Quando você batia um filme, muitas fotos não ficavam boas, né? Às vezes, você batia três, quatro, cinco fotos da mesma posição, por exemplo, numa festinha, num aniversário. E aí, às vezes, uma só fica boa, mas a gente guardava tudo, né? E aí, agora, eu comecei a... Eu joguei fora essas fotos, assim, sabe? Então, eu peguei todas as do aniversário, ali, da hora do parabéns. Selecionei as duas, três melhores, né? Que ficaram boas, que todo mundo tá de olho aberto, ninguém tá piscando, ninguém tá fazendo careta. E o resto, eu fui jogando fora. Assim, assim, eu continuo tendo a lembrança e com um volume menor de fotos, né? E nessas, eu joguei fora todos os albinhos também, que os albinhos já estavam muito velhos, né? E fazia volume e peso pra carregar. Então, nessas caixas que vocês estão vendo aqui, tá todas as fotos amontoadas. E aí, o que eu quero fazer? Agora, eu quero comprar álbuns novos. Todos, assim, padronizados, sabe? Do mesmo tamanho, tudo. Porque aí, eu vou montar os álbuns e a gente ter de novo acesso às fotos, né? E aí, deixar eles até no móvel da sala, no lugar que toda hora você quer, você pega o álbum e dá uma folheada. Porque do jeito que tá, só tá guardado assim, a gente nem consegue ver direito. Bom, enfim. Olha, esses daqui são os pezinhos que eu comprei. Eu comprei, assim, dourado, pra combinar com a mesinha de cabeceira, né? E ele é inclinadinho assim, ó. Vai ficar pra fora, né? Inclinadinho. E aí, eu vou colocar aqui, ó. Então, isso é o que vai subir o móvel, né? Essa altura aqui, assim, né? Tá vendo? Vai subir aí uns 20 centímetros, sei lá. Aí, tem os parafusinhos e tudo mais. Então, é isso. Eu vou esvaziar o móvel, virar de ponta cabeça, e vamos ver se vai dar certo essa minha arte aqui, né? Espero que dê certo, né, gente? Porque não tem volta, né? Eu vou furar, né? Vou fazer um monte de coisa. Espero que não estrague o móvel, que dê certo e que o pezinho aguente, né? O peso do móvel e da TV. Olha, gente. Virei o móvel aqui, né? O Neutro me ajudou, pôs a televisão pra cá. E ele... O problema só é que ele tem essas bases aqui, tá vendo? Então, eu resolvi pôr assim na diagonal, ó. Cada pezinho. Eu acho que vai ficar com um look mais bonitinho, assim. No final, nem vai subir muito, né? Porque ele tem toda essa parte aqui mais baixa, né? Ó, tá vendo? Vai ficar assim os pezinhos. Então, quando você olha assim, ó. Tanto... É que aqui tá meio tortinho, né, gente? Mas eu pus direitinho, marquei lá. Ó, assim eu vou ver ele inclinadinho. E se eu olhar nessa posição, eu também vou tá vendo ele inclinadinho, tá? Então, agora eu dei uma marcadinha aqui e eu vou fazer uns furinhos guia bem pequenininho pra depois sair parafusando. Eu não sei se dá pra ver, ó. Eu fiz umas bolinhas, tá vendo? Então, agora eu vou fazer só uma marquinha, assim, em cada pontinho desses, né? Ó. No meio, porque aí fica mais fácil pra parafusar. Garante que o parafuso entra reto, entendeu? Se a gente faz uma guiazinha. E os parafusinhos já vieram também com os pezinhos. São esses daqui, ó. Espero que dê certo o tamanho, né, gente? Vamos ver se vai dar certinho aí. Então, ó. Coloquei uma broca bem fininha aqui, gente. E vou fazer só uma guiazinha, tá? Bem no meio aqui onde eu marquei. Ó. Só pra começar a parafusar. Depois o resto é o parafuso que manda. Então, ó. Olha, tá vendo? Fiz só um começo de furinho aqui, ó. Em cada um deles aqui, ó. Tá? Aí eu vou fazer nas quatro posições aqui. E nas duas ali. E aí já vou começar a botar o pezinho aqui. Vamos ver se vai dar certo, hein, gente? Isso é meio diferente, né? Fazer uma... Um negocinho desse jeito. Eu não instalei um pezinho assim. Sempre montei os móveis como eles devem ser montados, como vêm de fábrica, né? Dessa vez tô fazendo uma coisa diferente e espero que dê certo, né? Eu só tô um pouco preocupada com o tamanho do parafuso se vai atravessar até o outro lado. Mas se atravessar a gente vê o que que faz. Bom, gente. Eu fiz aqui, né? Nesse aqui. E vou fazer experimentar. Porque eu tô achando... Eu não sei se esse parafuso vai atravessar até o outro lado dessa madeira. Tô achando essa madeira fina. Então, eu vou colocar um parafuso aqui pra ver... Se vai dar certo ou não. Vai, passa pra mim. Porque senão, ó... Eu acho que eu vou ter que colocar uma madeira aqui, ó... Pra dar um pouco mais de altura. Aí tem que comprar uns quadradinhos de madeira aí. Você fala umas coisas no meu vídeo, não é? Desculpa. Desculpa. É, furou. Hum, furou e estragou. É, gente. Não deu certo. Furou. E ainda deu uma estragadinha na madeira. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha, gente. Tá vendo? Atravessou aqui. Então, realmente, eu tenho que ter uma tabuinha... Antes de colocar o pezinho, tá? Então, eu vou tirar... E vou atrás de uma tabuinha que dê pra colocar aqui. Então, vai ser um serviço que vai demorar um pouco mais pra ser feito, né? Era pra ser feito em dez minutos, gente. Olha aí o trabalhão que vai dar agora. Bom, gente. Depois de discutir um pouco aqui... Pensar o que fazer... Eu resolvi tirar essa parte aqui do móvel, porque isso aqui era a parte que ficava um pezinho do chão. Como nós já vamos colocar o pezinho, se eu tirar essa parte aqui, aí eu parafuso nessa madeira aqui. Porque aí, essa madeira aqui, ela é larga, ó. Se eu pegar o parafuso aqui, ó. Tá vendo? Não vai chegar, né? Ó. Tá vendo? Aqui, a largura... A espessura é a metade, ó. Porque a madeira termina aqui, né? Vocês fizeram uma economia aí de madeira. Então, eu vou tirar toda essa base aqui, ó. Aí, tem que tirar todos esses parafusos que tem aqui dentro, ó. Dá pra ver? Ali, ó. Cada buraquinho desse tem um parafuso. Tem que tirar também esses da... Ah, não. Acho que é só esses daqui que tem que tirar. Todos eles. Tá vendo? E acho que vai dar certo, gente. Vamos lá. Tentar novamente... Acertar isso daqui. Acertar isso daqui. E agora... Vamos colocar um pezinho aqui, ó. Vai dar certinho aqui, ó. Na frente. E o outro aqui. Vai dar certo, gente. Olha. Vou colocar assim, ó. Tá vendo? Nessa base alta aqui. Os dois da frente, ó. Esse aqui é o de trás, esse aqui é o da frente. E a mesma coisa lá no fundo. Então, eu vou parafusar tudo aqui. E agora tem que dar certo, hein, gente? Tem que dar certo. Olha, gente, agora coloquei, ó. Ficou nessa parte da madeira aqui. Deu trabalho, viu? Porque essa madeira, ela é bem dura. Não parece, mas ela é bem dura. E ali também, ó. E ali também, ó. Os quatro pezinhos. Agora eu vou dar uma limpada aqui para tirar todo o farelinho de madeira. E vamos colocar o móvel no lugar. Vamos ver se vai aguentar, né, gente? Agora é a hora da verdade, né? Saber se vai aguentar o peso da televisão. Gente, olha a situação, ó. Luz, celular na mão. Cada mão segurando uma coisa para poder gravar. Porque meu quarto não tem lâmpada no teto, né? Então fica meio escuro aqui. Mas vou dar uma limpada aqui rapidinho. E vamos ver como é que vai ficar esse móvel. E olha só, gente, como ficou bonito, né? Olha só o pezinho. Ficou mais com cara, assim, de móvel, né? De quarto, né? Ai, adorei. Agora eu vou pôr a prateleira, arrumar tudo, colocar a TV. Mas olha, adorei o resultado. E já anoiteceu, né, gente? Então tem que ficar aqui, ó. Embaixo da minha ring light. Para vocês poderem me enxergar. Ficou muito bonito o móvel. Eu gostei muito do resultado. Eu sei que parece pouco, viu, gente? As pessoas falam, nossa, você faz, 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 faz. E tem tanta coisa para fazer e tal. Mas assim, para para pensar. Faz um mês que eu estou morando aqui, né? Um mês. Um mês e vinte dias. Não, nem isso. Um mês e dez dias. Quarenta dias. É muito pouco tempo, né? Para pensar que eu vim em uma mudança de um ano atrás. Que eu estava mudando de um canto de um lado para o outro. Eu tive que imobiliar a casa inteira do zero. Porque eu não tinha nada. E tem bastante coisa para arrumar? Tem. Onde você olha, ainda tem algumas caixas, né? Agora ali é o pé que eu acabei de tirar do móvel. Tem algumas caixas. Mas todo dia eu faço alguma coisa, tá? Não dá para fazer muitas coisas. É o que eu falei. Não vou ficar me matando e ficar o dia inteiro, das oito da manhã às dez da noite, trabalhando aqui na casa. Eu faço outras coisas também, né, gente? E além disso, eu estou gravando tudo para vocês. Então, eu tenho que editar o vídeo, postar, tudo isso toma tempo também, né? É o meu trabalho, né? Editar o vídeo para vocês é o meu trabalho. Mas, assim, cada coisa que eu faço, eu estou gostando muito do resultado. Olha como ficou bonito, ó. A peça com os pezinhos, tá vendo, ó? E parece que ela está bem resistente e tudo mais, ó. Deu super certo. Eu achei que ficou bem leve aqui no quarto, assim. Só de tirar do chão, parece que ficou uma peça mais leve. Eu estou gostando muito de fazer as coisas, tá, gente? Então, parece que é devagar, mas, assim, é ansiedade, né, de vocês, assim. Eu, cada coisa que eu faço, que nem ontem eu arrumei a minha dispensa, né? Eu achei que já ficou muito boa. Agora, eu tenho que arrumar as coisas que eu tirei da dispensa, né? Mas aí, eu deixei para fazer amanhã. Na verdade, hoje eu arrumei a dispensa, né? Vocês viram o vídeo ontem. Amanhã, eu vou arrumar as coisas que eu tirei da dispensa, que não era de lá, tudo. Vou gravar para vocês, ver como que eu vou organizar aquilo lá. E, aos poucos, a casa vai ficando com cada coisa em seu lugar. Demora. A verba é curta também, né, gente? Não posso gastar muita grana. E com isso fica mais difícil, né? Porque se eu pudesse ir na loja e comprar tudo que eu quero, já gastar 5 mil dólares lá comprando coisas, eu gastaria. Mas não dá, a verba é curta. Então, tem que fazer tudo economizando dinheiro, tudo dando um jeito, assim, de gastar o mínimo possível, né? Como eu falei, não dá para a gente colocar muito dinheiro dentro de uma casa. De uma vez, né? Pelo menos. Mas é isso, gente. Eu estou gostando. Cada coisa que eu faço, eu acho que é um sucesso. Está dando muito certo. Está ficando do meu gosto. Eu achei linda essa peça. Agora, eu vou pôr a TV aqui em cima. E o fato de ficar mais alta, vai ficar mais confortável para assistir, né? Da cama ali, a televisão. Porque estava muito baixinho. Então, a parte baixa, assim, da cama, da televisão, assim. Principalmente a legenda, né? Que a gente vê bastante coisa com legenda aqui. A gente tinha que ficar, né? Mais erguido, assim, na cama para conseguir ver a legenda. E agora, não. Vai dar certinho a altura da cama. Parece que não, mas subiu aqui uns 15 centímetros, né? Eu acho que é o que precisava. Mas gostei bastante, gente. Agora, eu vou pôr de volta aqui o que estava aqui dentro, né? Que são os documentos, as fotos e tudo mais. E depois, um dia, eu vou fazer a organização dessa parte aí, que eu ainda não fiz. Mas aí, a organização de papelada, né? Isso daí, não vou gravar. Porque é coisa muito, assim, chata de fazer. Muito pessoal também, né? Não faz sentido eu ficar gravando para vocês. Posso depois, um dia, mostrar, quando eu já estiver organizado, como é que ficou a papelada aqui organizada, né? Documentação e tudo mais. Que a gente tem desde, né? Desde o Brasil tem coisa aqui, né? Enfim, gente. Esse foi mais um vídeo. Foi um vídeo mais curtinho aí, mas eu achei que eu gostei bastante. Estava precisando fazer isso aqui. Esse pezinho já estava aqui em cima fazia uma semana. E eu olhava todo dia para esse pezinho e falava, ai, preciso arrumar esse imóvel. E eu falaria, quer saber? Vou arrumar agora, né? Tanto é que eu comecei era de tarde e agora já anoiteceu. O quarto ficou escuro, né? Tinha que ter feito de manhã isso, né? Mas tudo bem. Deu para gravar o vídeo. Acho que mesmo com essa luz mais amarelada, deu para ter uma ideia de como ficou o imóvel, certo? Então, muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar um like. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!